Música 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 Luz Academic Eu não sei mais bem o que você precisa Você coloca o pediço a cada dia E eu sou os tiais que dizem que você está Não te traga o que você deseja Não me importe você não quer viver A escola você não se alimenta Para que você não se sente Para que você não se sente Não, não é não Só não se foda Só não se foda O que é isso? O que é isso? Não! Eu não vou deixar o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou deixar o que é isso? De-a-se alzã cu força pe o rând E tudo o que pode fazer é estar julgando Pode-se que é o caso de se atacar N'ai nenhuma excursão se afastar É impossível se dará seama o que faz Eu vou dar o signo que vou te atacar N'am... Sã-i las... Sã faca... Ce fã de mim? N'am... Sã-i las... Sã-i las... Sã-i las... Ce fã de mim? N'am... 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 Me lasa se spuna o que se faz, esti libero, sa nu fii ca ele. Cripe, mordicista, Cripe, mordicista, Cripe, mordicista. Cripe, mordicista, Cripe, mordicista. Me lasa se spuna o que se faz, esti libero, sa nu fii ca ei. E não dá-lhe cura a ciena faça, nem se liga no pós ciena E não dá-lhe cura a ciena faça, nem se liga no pós ciena Eu não sou a ciena faça, nem se liga no pós ciena E não dá-lhe cura a ciena faça